Professora de ensino superior, juíza por 20 anos e de quebra ela tem dotes culinários que viraram livros. A primeira mulher brasileira a se tornar ministra completa 10 anos no STJ. Acompanhe na reportagem especial a trajetória de Eliana Calmon. Alguns colegas me diziam que eu não teria nenhum sucesso, até pela independência demasiada que eu tinha. Mas eu sempre disse o seguinte, se eu não me candidatar, eu não vou saber se eles votam ou não. E ela se candidatou. Até então, nenhuma mulher tinha ousado sequer participar da lista de seleção para a vaga de ministro de uma corte superior. O ousadia que há 10 anos entrou para a história e fez da baiana Eliana Calmon a primeira mulher a ser nomeada ministra de um tribunal superior do país. Pioneirismo sempre foi a grande marca da trajetória profissional de Eliana Calmon. Antes de completar 30 anos, ela ingressou no Ministério Público e foi a primeira mulher procuradora da República do Norte e Nordeste do país. A época era de ditadura militar e a ministra não encontrou autonomia para atuar no Ministério Público. O jeito foi buscar outros rumos no mundo do direito. Eu achava que eu tinha a alma de Ministério Público, gostava muito do que fazia, mas independência zero. O juiz tinha um pouco mais de liberdade do que o procurador da República. Por isso mesmo é que eu fiz concurso para a Justiça Federal e me tornei juíza em 1979. Eliana Calmon achava que o cargo de juíza seria o topo da sua trajetória profissional, mas a Constituição de 1988 criou os tribunais regionais federais e a juíza foi promovida desembargadora da primeira região em Brasília. Essa Constituição, todos sabemos, trouxe consigo muitas inovações, instituiu novos direitos políticos e sociais e inclusive inovou na esfera processual, criando as ações de natureza coletiva. Pois bem, a ministra Eliana Calmono, seus julgados aqui, sempre foi pioneira e procurou entregar à sociedade de modo eficiente e efetivo todas as conquistas que foram otorgadas por essa Constituição. Eliana era a única mulher no TRF até a chegada da desembargadora Suzete Magalhães em 1993. Como não havia banheiro feminino no plenário do tribunal, a recém-chegada juíza recorreu à colega veterana para saber como agir caso precisasse ir ao toalete. Com a sinceridade que lhe é característica, Eliana explicou como fazia naquelas situações. Eu então disse para ela, bem, o que eu faço é o seguinte, eu sento e quando eu vejo que todos estão sentados, não falta nenhum, eu aí levanto e vou rapidinho no banheiro. Ela me questionou e disse assim, mas você pode arriscar de estar em um dos banheiros e quando você sair encontrar um dos colegas usando um dos mictórios. E eu disse, bem, aí você faz o seguinte, você passa e diz oi e vai passando, não pode fazer outra coisa. Mas para se tornar ministra do Superior Tribunal de Justiça, era preciso mais que sinceridade. Eliana descobriu com certo desconforto que era preciso se valer da política. Usou com maestria a possibilidade de ser a primeira mulher numa corte superior. Foi escolhida, mas antes da nomeação, teve de enfrentar o desafio de ser sabatinada com aspereza no Senado Federal. Então me perguntaram, e a senhora teve padrinho político, eu disse, sem dúvida, se eu não tivesse padrinhos políticos, eu não estaria aqui, eu não seria indicada. E aí eles perguntaram se eu podia declinar o nome dos meus padrinhos. Eu, perfeitamente, posso sim. Os meus padrinhos foram fulano, ciclano, beltrano, nesta ordem. As pessoas que foram abrindo as portas políticas para mim. Naquele momento, o que eu quis dizer foi que eu não tinha o que esconder. Eu paguei o favor feito. Que é o meu reconhecimento público de que eles foram os autores desta minha indicação. Há dez anos, a sociedade brasileira viu o fortalecimento não apenas do movimento feminista, mas do judiciário brasileiro. A posse da ministra Eliana Calmon significou um marco na história do país. A nomeação da ministra Eliana Calmon, no momento em que ela ocorreu, ela representou uma ascensão e uma confirmação da qualidade intelectual das mulheres brasileiras, na medida em que ela passou a integrar o mais alto tribunal de interpretação da legislação infraconstitucional do país. Sem prejuízo, a ministra Eliana Calmon tem características da sua personalidade, são muito importantes para o magistrado. Principalmente, eu destaco a independência. Ela tem uma personalidade muito forte, ela não leva desaforo para casa, ela sabe entrar e sair em qualquer recinto com muita força de expressão e as posições dela são sempre do lado da justiça. Nessa trajetória, muitas vezes, o lado magistrado falou mais alto. Mas nem sempre. O profissional não encobriu a mulher, a mãe, a dona de casa detalhista que coloca um pedacinho de si em cada canto de seu apartamento. Cozinheira de mão cheia, não abre mão de receber os amigos para apreciar uma de suas saborosas receitas, que lhe renderam a publicação de dois livros. É, sem dúvida alguma, uma terapia, uma doação, uma forma de eu me sentir integrada, enfim, eu sou uma cozinheira. Relatora de quase 30 mil recursos julgados em sessões e de outras 75 mil decisões monocráticas. São aproximadamente 10 mil processos julgados a cada ano no STJ. Trabalho muitas vezes levado para casa. Casos que mexeram com os sentimentos e que vão ficar gravados na memória. Eu recebi uma carta da pessoa que estava sendo processada e que estava presa e que dizia o seguinte, esta carta é um pedido de socorro. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais advogado, eu estou morrendo dentro de uma prisão. E eu já paguei a minha culpa, eu não tenho mais que ficar aqui. E eu fiquei muito compadecida daquilo e peguei a carta, mandei processar como habeas corpus e foi seguindo todos os caminhos como a se habeas corpus fosse. E eu consegui soltar esta pessoa que eu nunca conheci. Ela é um parâmetro, penso que não só para mim, mas para todos os magistrados e magistradas brasileiros. Eu tenho pela ministra Helena Calmon algo que é a substância de todo relacionamento sólido, que é a admiração. Então nós vivemos sob esse ângulo muito singular, um caso mesmo de amor fraterno, muito difícil de se encontrar nos tribunais, onde os seus integrantes vieram de lugares diferentes e não forjaram a sua vivência juntos. É uma mulher pioneira na área do judiciário, vem mostrando que a mulher tem um papel grandioso para desempenhar na sociedade. Acho que é um orgulho para a gente ter a doutora Eliana como ministra.